Boa tarde, pessoas. São 4 horas e 14 minutos do dia 5 de junho de 2015 e com vocês inscritos, eu também tenho percebido, eu alcancei a marca de 100 inscritos, o que máximo, não, não é o máximo né cara, tem gente aí com 200 mil inscritos como o HitTrippers, mas pra mim é o máximo, pra mim vocês são o máximo, vocês são meus ó, faixas, vocês são os meus queridos, vocês são os meus fiéis seguidores, vocês, eu dou muito valor pra cada um de vocês e dou muito valor pra opinião de cada um de vocês e a opinião de cada um de vocês é muito, como eu poderia dizer, é muito relevante, então, esse vídeo é em agradecimento a vocês que clicaram depois de assistir um vídeo meu, pessoal, no botãozinho, inscreva-se, e é isso aí pessoal, muito obrigado, eu pretendo fazer o meu melhor pelo canal, It's Don't Vaping, e sempre tentando ajudar o pessoal no meu jeito, no meu jeito palhaço, no meu jeito, eu sou um palhaço, porque que eu vou fazer, Deus me fez um palhaço, eu sou um palhaço, a gente tem que gozar da vida, tem coisa melhor que gozar, não, sabia que o orgasmo de um porco dura 30 minutos, não, ele gosta por 30 minutos, mas agora falando sério, eu vou falar também para os, inscritos, para os inscritos estrangeiros, meus queridos subscreveres, eu desejo te agradecer, por o, o especial momento, que você clicou, no botão de subscrever, eu desejo te agradecer, por o, por o, confidencia, que você tem em mim, para se tornar meu subscrever, para me confiar em mim, como um subscrever, como um tutor, eu desejo te agradecer, por você, por você, por você, por você, seguem-me, como um navio seguiu o homem. Estou estressando aqui. Um minuto, por favor. Havia um cachorro escondido na minha casa. Voltando ao subjeto. Você botou em mim, suas chicas, para guiar você através do caminho de vapor da vida. Para guiar você sobre como vape, como burro de... Holy shit, ele não respondeu aquele telefone. Troubles. E eu tenho muitos subscrevores brasileiros. E muitos subscrevores brasileiros. Eu amo vocês todos. Vocês todos são parte do meu coração. Eu agradeço a vocês todos como uma parte só. Eu não faço nenhum tipo de discriminação. Ou... Separation. Eu não faço nenhuma parte de discriminação. Ou... Nenhum tipo de separação de... Entende? Vocês todos são para mim como um único elemento. Os meus pupilos. Eu sei que é forte dizer isso. Mas... São pessoas... São pessoas... As quais... Eu quero ajudar. As quais eu faço o meu melhor. Eu dou o meu suor. Pra... Eu vou... Um vídeo... Não deu certo. Pumba. Tá ruim. Faço de novo. Um vídeo... Não deu certo. Pumba. Tá ruim. Faço de novo. Um vídeo. Não deu certo. Por que tá ruim. Faço de novo! Um vídeo. Don't work. Do again. Doesn't... Oh... Did wrong. Do again. Another movie. Oh, that is bad. That shit. Do again. Movie. Again. Take 5. Wrong. Do again. Take 6. Do again. Take 7. Não importa quantos takes takes takes, until it becomes perfect, até ficar perfeito. Não existe perfeição, mas eu tento fazer o meu melhor. O que vocês assistem aqui pode ser um lixo, mas é o melhor que eu consigo fazer. Então pessoal, eu me despeço dizendo muito obrigado a todos que se inscreveram e me fizeram alcançar a marca de 100 inscritos e de presente para vocês. Vai rolar uma coisinha daqui a pouco, que eu vou, que eu estou pensando. Vamos ver. Pessoal, fé em Deus seria justo. E para as pessoas, fé em Deus, porque Deus é justo. Muito obrigado a todos. Big hugs from Don't. Bye.